Meu nome é João Moraes, eu tenho 24 anos e eu moro aqui no Rio de Janeiro. Eu já tive algumas outras experiências de trabalho, mas é a minha primeira experiência no comercial e também minha primeira experiência no mercado financeiro. Eu já tinha os meus investimentos pessoais, já era uma coisa que me interessava, que me despertava interesse, mas nunca tinha estudado mais a fundo sobre. Eu estava um pouco decepcionado com o meu curso na faculdade, com as oportunidades de estágio que tinha, eu também estava meio perdido sobre o que eu ia fazer depois que eu terminasse minha graduação, que eu estou para terminar esse ano até. E aí eu vi essa oportunidade e eu decidi estudar sobre, pesquisei sobre a profissão no assessor, me inscrevi no curso, era um curso gratuito, então eu vi que eu só tinha a ganhar. Me inscrevi no curso e comecei a estudar a matéria do curso, comecei a ver os vídeos, pesquisar o que era assessor de investimentos, como era a projeção desse profissional no mercado, o que ele fazia, como era remunerado, enfim, tudo. E aí, depois que eu comecei a estudar o curso, comecei a fazer os simulados, ver as videoaulas para a prova da Ancora, eu decidi que era por esse caminho que eu queria seguir. Eu achei o curso bem completo, tem tanto videoaula como apostila, exercício de fixação e o simulado, que para mim foi o mais importante. E é um curso, assim, bem didático, bem completo. Nenhum conteúdo que cai na prova fica fora do curso. Eu achei os professores aí das videoaulas que são da FK bem didáticos, assim, eles passam o conteúdo de uma forma bem fácil de absorver. Então, eu achei que o curso sim foi essencial para eu estar sendo aprovado. É uma profissão exponencial. Então, a minha expectativa está justamente crescendo aí no longo prazo, tendo consistência e foco, né? Acredito que se eu continuar mantendo minha consistência e meu foco, eu só tenho a crescer ao longo dos anos. E também estou gostando muito aqui do meu escritório, eu fui super bem recebido, já estou me sentindo em casa. Eu achei que a jornada foi até além das minhas expectativas. Eu achei que era mais um curso voltado para fazer a prova mesmo, mas tem outros conteúdos que vão te auxiliar no seu início, na carreira de assessoria. Tem uns conteúdos aí da Bianca Juliana bem interessantes, tem parte do plano comercial. Então, assim, eu achei que foi um curso, assim, bem completo. Me preparou tanto para a prova como para o meu início aí na profissão. Eu super recomendo o curso. Se você já se interessa por essa área, né? Se você já pensa em ciência sura, ou se, às vezes, está querendo conversar no mercado financeiro e não sabe por onde, eu acho que é uma baita oportunidade. É um curso gratuito. E acho que você só tem a ganhar aí entrando numa profissão que só tende a crescer nos próximos anos. Até a próxima.